Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Fábio Modesto do Instituto Federal do Campo Salto. No vídeo anterior nós vimos como pesquisar de uma maneira mais efetiva no Google. Hoje nós falaremos sobre o Google acadêmico. De maneira bem geral, o que vem a ser o Google acadêmico? Ela é uma ferramenta de busca voltada para quem procura resultados científicos comprovados. Ela é voltada para os trabalhos escolares, TCC, pesquisadores, especializações, mestrários e doutorados. Qual é a diferença entre o Google e o Google acadêmico? O Google é para buscas informais, buscas de modo geral, como por exemplo, você está buscando o endereço de um restaurante, de uma loja, ou mesmo buscando uma informação específica sobre algum assunto. E ele abrange várias mídias, como texto, vídeos, imagens, etc. É muito comum quando você faz uma pesquisa no Google que ele te traga também vídeos sobre aquele assunto. Já o Google acadêmico, ele traz dados científicos comprovados. A sua busca é feita nos servidores do Brasil e exterior de universidades, como a USP, a Unicamp, a Harvard, etc. E também nas bases de conhecimento, como a I3E, a ACM, a Web of Science, etc. A interface do Google acadêmico, é essa daqui, é só digitar o que você quer buscar e ele busca. Todas as regras de busca apresentadas no vídeo sobre a busca do Google é válida aqui. E uma observação. O Google acadêmico ou o Google escolar é diferente do Google Classroom. Onde o Google Classroom é utilizado para criar salas de aulas virtuais. Para eu buscar o Google acadêmico, eu digito o Google escolar, o Google acadêmico mesmo, na busca. E ele traz para mim o link. Esta é a página do Google escolar. Eu tenho a área de pesquisa. Eu tenho uma pequena lista das últimas buscas que eu fiz anteriormente. Posso fazer pesquisas apenas em português. Posso fazer pesquisas em qualquer idioma. No caso aqui, em qualquer idioma, ele vai me trazer todos os idiomas existentes. Então, pesquisas em português, em inglês, em alemão, etc. Posso criar uma biblioteca dos artigos que eu estou buscando. E eu posso criar um perfil pessoal meu. Para que esse perfil? Você pode cadastrar os seus dados e sempre que tiver uma pesquisa relacionada a você, esse perfil é atualizado. Também, esse perfil ajuda o Google acadêmico a filtrar a pesquisa. Já que você cadastra a sua área de estudo ou área de pesquisa. Aqui está um exemplo do meu perfil. Onde você pode ver as áreas da minha pesquisa. Você pode ver os artigos selecionados a mim. Também, uma pequena estatística sobre a utilização desses artigos por outras pessoas ou por publicações que usaram algum artigo meu. Usando o Google escolar. Vale a pena lembrar que todas as heurísticas apresentadas anteriormente no vídeo sobre pesquisa no Google são válidas aqui. Se você não viu a aula anterior, busque pesquisando no Google. Para exemplificar, vamos fazer uma busca sobre o tema. Gamificação na educação. Perceba que eu digitei gamificação na educação e coloquei entre parênteses. Justamente para que a busca busque a frase gamificação na educação. E não só palavras isoladas. Vou escolher qualquer idioma. E ele me traz aqui... A busca. Aqui em cima, você verifica o número de artigos ou livros encontrados. No caso, ele retornou 864. Do lado esquerdo, eu tenho uma tela de ferramentas que me permite fazer a busca por anos. Ou melhor, por ano de publicação. No caso aqui, ele sempre vai jogar os 3 últimos anos. E também você pode colocar um período específico. Você tem a classificação. Você pode classificar a exibição por relevância, por data. E também por idioma. No caso aqui, você tem qualquer idioma. Também poderia aqui também colocar apenas em português. E aqui, caso o artigo, o livro que você está buscando, está liberado. Ele me traz o site onde está esse livro. Ou o endereço do PDF dele para você ler ou baixar. E aqui, você pode incluir patentes ou só citações. Então, você tanto pode incluir. Patentes é quando da pesquisa criou-se algum produto. E isso foi patenteado. E citações é citações baseadas nos artigos. Vamos ver agora, mais especificamente, a questão de filtrar a busca por datas. Você, como eu disse, ele vai trazer os 3 últimos anos. Você pode usar período específico. Ele vai abrir essa janela. Onde você determina data inicial, data final. E o botão pesquisar para você pesquisar em cima desse período. Aqui, a gente tem um exemplo de pesquisas de 2015 a 2020. Clicando em pesquisar, ele vai me trazer essas informações. Ou seja, apenas os artigos nesse intervalo de tempo. Então, aqui está a pesquisa entre 2015 e 2020. O número de resultados foi menor, 794. Se eu clicar aqui, você pode ver o ano 2016. Da publicação. No caso aqui, ele está jogando de forma crescente. Do menor para o maior. Você pode classificar por relevância ou por data também, na sua pesquisa. Caso a relevância, o Google acadêmico tem alguns critérios de classificação. Então, por exemplo, o número de citações que aquele artigo teve. Ou data. Você pode determinar que eu quero que o artigo seja publicado por datas. Ou melhor, por período de tempo. Aqui, nós estamos nessa tela. A gente está pegando a mesma pesquisa e classificando por data. Você perceba que mudou a lista dos artigos. Aqui, por relevância. Você percebe que mudou também. Vamos ver a questão da relevância e da data. Então, aqui eu estou ordenando por relevância. Quero chamar a atenção a essa última linha azul. Veja, por relevância, ele vai sempre listar primeiro os artigos que foram mais citados. Ou seja, os artigos que foram utilizados em outras pesquisas. No caso desse em particular, a gente tem 109 citações. Ou seja, 109 outros trabalhos que utilizaram esse artigo como fonte. Clicando em citado por, o Google vai abrir uma lista com os artigos citados. Ou melhor, os artigos que usaram o artigo que você está olhando. O que torna a pesquisa muito interessante. Porque você pode, através disso, em vez de ficar procurando um monte de artigo, você já pode focar mais no assunto que você quer. Já que o Google já traz uma lista dos artigos que usaram o artigo que você está olhando no momento. Bom, por data, ele vai ordenar os artigos de 2020 para baixo. Você pode perceber que esse artigo, nessa última linha azul da citação, não tem citações. Por quê? Porque ele é um artigo, provavelmente, muito novo. E com isso, ainda não foi utilizado por outros pesquisadores. Agora você também tem o que a gente chama de artigos relacionados. O que é um artigo relacionado? São artigos cujos assuntos têm um viés com o artigo que você está olhando. Também muito interessante. Clicando em artigos relacionados, você tem aqui a lista dos artigos relacionados a esse artigo. Um terceiro ponto muito interessante de quem está fazendo pesquisa, fazendo trabalho para a faculdade, escolar, é a parte da referência bibliográfica. Que o Google Acadêmico te traz essa ferramenta que muitas vezes é necessária. que é a referência bibliográfica do artigo. Ele traz três padrões. O MLA, que é o Modern Language Association, que é um estilo mais comumente utilizado em textos das ciências humanas e artes. O APA, que é o American Psychological Association, muito utilizado na literatura internacional, usado pelos estudos de psicologia, medicina, mas muitos outros utilizam esse tipo de referência. e a ISO 690, a qual é baseada a BNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o padrão utilizado para textos científicos e técnicos aqui no Brasil. Para isso, a gente clica nessas duas aspas. Ele vai abrir já uma janela com o artigo em particular já nas referências da MLA, da APA e da ISO 690. Aí é só você copiar, colar e colocar na sua bibliografia do seu trabalho. Também, ele traz essa linha aqui, que traz o Bibliotex, AdNote, Halfman e o Halfworks, que são algumas ferramentas especializadas em catalogar referências bibliográficas para facilitar o trabalho. Eu vou falar disso mais para frente em outro vídeo, falando especificamente de uma ferramenta chamada Medley. E ela utiliza esses tipos de referências. Até o próximo modo, aonde iremos ver como procurar imagens no Google. Até lá! E aí E aí E aí